O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Somente em 2023, o plenário do TSE confirmou em sessões ordinárias presenciais 61 práticas de fraude à cota de gênero. Em 2024, esse número já passou dos 20. Mas quem vai explicar melhor esse tema pra gente é o advogado eleitoral e cientista político Felipe Ferreira Lima. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia a todo ouvinte do Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui na Rádio Cidade novamente. Felipe, explica pra gente como funciona essa questão da fraude da cota de gêneros. O que seria isso? Olha, a lei, ela coloca que os partidos, na hora da formação das candidaturas proporcionais, ou seja, as candidaturas pra vereador, nesse caso dessa eleição municipal, ou pra deputado estadual e federal nas eleições gerais, né? Ele vai precisar fazer um conjunto de candidaturas. Esse conjunto de candidaturas no popular chama-se chapas, né? Que hoje a coligação é proibida. Portanto, cada partido que vai lançar candidato tem que lançar o seu conjunto, o seu grupo de candidatos, a sua chapa. Dentro dessa chapa, existe um número mínimo e um número máximo que a lei coloca como candidaturas de cada gênero. A lei não fala em cota feminina, em cota masculina. A gente é que às vezes confunde. Ela fala em cota de gênero. Ela diz que é o seguinte, dessa lista, dessa chapa, somente 30% deve ser de um sexo, de um gênero, e os outros 70% do outro gênero. Portanto, existe um piso mínimo que um dos gêneros precisa ter, um homem ou mulher, que é 30%. E um teto máximo, que é de 70%. Como no Brasil, a tradição é que o homem se candidate mais, a mulher está vindo a participar mais de uns anos pra cá, sempre esse percentualzinho aí de 30%, que é o menor, que é o piso, como eu falei aqui, fica pras mulheres. E aí, devido a essa recorrência, todo mundo fala em cota feminina, cota feminina, mas na verdade é a cota de gênero com um percentual mínimo que geralmente fica pra mulher. E pra evitar esse tipo de fraude, Felipe, o TSE aprovou uma súmula no mês passado que regulamenta qual a jurisprudência dos tribunais eleitorais em relação a esse tema, né? Qual a importância desse tipo de decisão? Julgou esse tipo de caso reiteradas vezes ao ponto de aprovar essa súmula, que é a súmula 73, que foi aprovada agora na segunda quinzena de maio passado. Ele padronizou, colocou três critérios, né? Para que a candidata e o partido comprovem que de fato não houve fraude. Quais são eles? Candidatura sem atos de campanha. Segundo, candidatura que não teve prestação de contas, ou apresentou uma prestação de contas moldada, né? Padrão, tá? Ou, por fim, que não teve voto nenhum, apresentou o número piso de votos. São três critérios que não dependem um do outro, mas que o TSE padroniza nessa súmula, dizendo o seguinte, olha, nós vamos estar de olho nesses três pontos. E se cair só num dele, já é motivo para que a gente condene, enfraude determinada situação. E a importância de ter feito essa súmula é aquela de dar um recado aos príncipes de eleição, candidatos, partidos, o pessoal que trabalha na retaguarda de uma eleição, de que o seguinte, olha, queremos respeitar a participação dos gêneros, equitativa ao número da lei, com pelo menos 30%. Então, querem incentivar a participação feminina de maneira efetiva, e não apenas, nesse caso, proforme, né? Para que faça parte da chapa como um mero número, para simplesmente ajudar a eleger realmente quem está lá na ponta, que na grande maioria das vezes é um homem, Carla. Muito obrigada pela sua entrevista, Felipe. Eu que agradeço. Um abraço a todos. No muíro do dia de hoje, você conferiu uma entrevista com o advogado eleitoral e cientista político, Felipe Ferreira Lima, que explicou uma aprovação recente do TSE que padroniza as decisões em relação às fraudes de cota de gênero nos partidos, que pode influenciar bastante as eleições municipais deste ano. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve e todo mundo vê.